Som da minha voz Quero te adorar Aqui em todo lugar A cada segundo que olha pra mim Quero ter você perto de mim Quero te exaltar Quero glorificar De todo meu coração De toda minha vida Não tem outra saída Clomei por Jesus Clomei por Ele Chamei por Ele Ele parou pra me ouvir Mesmo que eu queira disfarçar Tá escrito em meu olhar E nasce pra te amar Clomei por Ele Chamei por Ele O que queres que eu te faça Sem o que eu veja É tudo o que eu preciso Música 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 Chamei por Ele Chamei por Ele Ele parou pra me ouvir Música Mesmo que eu queira disfarçar Há escrito em meu olhar Fá escrito em meu olhar Que nasce pra te amar Música Chamei por Ele Chamei por Ele O que queres que eu te faça O que queres que eu te faça Música Senhor que eu veja Música É tudo o que eu preciso Música Música Porque eu veja Música Obrigado Deus Música 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 Procurei um abrigo Não encontrei Música E pelos pensamentos Só fracassei Música Música Deus eu quero ser pra sempre Teu amigo Música E onde eu for Senhor for comigo Música E nas horas mais difíceis Quero contar contigo Música Deus, pelas calçadas eu sei que chorei Sem ninguém pra desabafar, sozinho acabei Foi só desilusões Deus, eu não sou digno em ser chamado filho seu Mas me quebra minha massa, quero ser um vaso seu Mas estou arrependido e quero voltar Vim pra te dizer que sozinho não dá Eu sei que não dá pra viver sem Jesus, não dá Viver sozinho sem Jesus, não dá Não dá, sei que não dá pra viver sem Jesus, não dá Viver sozinho sem Jesus, não dá Ele é o abrigo que eu preciso Sem Jesus, não dá Viver sozinho sem Jesus, não dá Um abrigo não encontrei E pelos pensamentos só fracassei Deus, eu quero ser pra sempre o teu amigo E onde eu for, se o Senhor for comigo E nas horas mais difíceis quero contar contigo Desde pelas calçadas eu sei que chorei Sem ninguém pra desabafar, só se eu acabei Foi só desilusões Deus o nosso eu digo em ser chamado filho seu Mas me quebra, me amassa, quero ser, não faço ser Mas estou arrependido e quero voltar Vim pra te dizer que sozinho não dá Sei que não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá Não dá Sei que é vaso Sei que é vaso de valor Que Deus capacitou Pra uma grande missão Sei que posso falar Que o amor sincero e puro De um amor maior do mundo Simplesmente o amor de Deus Profetiza O que vai fazer O que vai fazer são coisas grandes você crer Se prepara Se prepara Ele vai te surpreender Profetiza 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 O fetiço, o que vai fazer são coisas grandes, o que você crê Se prepara ele vai te surpreender, profetiza O fetiço, tudo o que você perdeu, ele vai instituir Pra você saber que ele é Deus Tudo o que água levou, tudo o que o tempo levou Deus vai restituir Tudo o que você perdeu, a esperança já morreu Ele vai restituir Ele vai te restaurar, ele vai te levantar Um vaso de valor Tudo o que a frustração levou Tudo o projeto, o sonho que agora levou Ele vai restituir Tudo o que deu errado Tudo o momento que fracassou Ele vai restituir Ele vai te levantar Ele vai te restaurar Um vaso Eu profetizo O que o que vai fazer são coisas grandes, o que você crê Se prepara ele vai te surpreender profetiza, profetiço, tudo o que você perdeu, ele vai restituir, pra você saber que ele é Deus. Tudo que água levou, tudo que o tempo levou, Deus vai restituir, tudo o que você perdeu, a esperança já morreu, ele vai restituir, ele vai te restaurar, ele vai te levantar. O vaso de valor, tudo que a frustração levou, tudo hoje é o sonho que água levou, ele vai restituir, tudo o que deu errado, todo momento que fracassou. Ele vai restituir, ele vai te levantar, ele vai te restaurar, faço o povo. Eu sobrevivi, em meio ao ver da paz, meu barco não naufragou, minha vitória chegou, tive o primeiro encontro, com Deus Jeová. Esse é o encontro que eu não quero esquecer, ele está no morto, ele me fez reviver, mesmo na escuridão, ele trouxe a luz, pendeu a direção. Eu sobrevivi, em meio ao temporais. Eu sobrevivi, em meio ao ver da paz, meu barco não naufragou, minha vitória chegou, tive o primeiro encontro, com Deus Jeová. Esse é o encontro que eu não quero esquecer, ele está no morto, ele me fez reviver, mesmo na escuridão, ele trouxe a luz, pendeu a direção. Esse é o encontro que eu não quer esquecer, mesmo na escuridão, ele trouxe a luz, pendeu a direção. Mesmo na escuridão, ele trouxe a luz, pendeu a direção. Mesmo na escuridão. Mesmo na escuridão. Hoje o mistério é profundo, receba a virtude, recebe o renovo Mergulhe no fogo, dança na marinha e o fogo vai descer Hoje o mistério é profundo, receba a virtude, recebe o renovo Mergulhe no fogo, dança na marinha e o fogo vai descer Eu preciso entrar no fogo, mergulhar no fogo, um sapato de fogo Recebe o renovo, é mistério de fogo aqui neste lugar E se você é pastor na rota de fogo, deixa eu me te usar Vila mareta de fogo, tem tapete de fogo, chuva de fogo aqui neste lugar E se você é pastor na rota de fogo, deixa eu me te usar Vila mareta de fogo, tem tapete de fogo, chuva de fogo aqui neste lugar Hoje o mistério é profundo, receba a virtude, recebe o renovo Mergulhe no fogo, mergulhe no fogo, dança na marinha e o fogo vai descer Hoje o mistério é profundo, receba a virtude, recebe o renovo Mergulhe no fogo, dança na marinha e o fogo vai descer Hoje se entra no fogo, mergulhe no fogo, um sapato de fogo Recebe o renovo, é mistério de fogo aqui neste lugar E se você é pastor na rota de fogo, deixa ele te usar Vila mareta de fogo, tem tapete de fogo, chuva de fogo aqui neste lugar E se você é pastor na rota de fogo, deixa ele te usar Vila mareta de fogo, tem tapete de fogo, chuva de fogo aqui neste lugar